Glória a Deus, vamos a mais um devocional, peregrino rumo ao céu, somos peregrinos em Cristo e estamos rumando ao céu. 6 de fevereiro, o poder das palavras. Nós devemos ter a sabedoria com relação ao que dizemos. Nossa boca pode ser um manancial de vida ou de maldição. A boca do insensato é sua própria destruição e os seus lábios um laço para sua alma. Provérbios 18, 7. Essa é uma palavra muito forte e nos leva a uma séria reflexão. O que nós dizemos nas horas de raiva, de alguma decepção, até mesmo em momentos de descontração podemos fazer alguma piada tentando de forma inocente contra a nossa própria vida. O mal entra muitas vezes pela boca, pelas nossas palavras. A boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10, 11a. Que nossa boca seja manancial de vida, que nós venhamos a profetizar o que é bom sobre nossas vidas e do nosso próximo. Usemos nossas palavras para exaltarmos o nosso Deus. Mas e se hoje você vê que o mal entrou por palavras erradas, que você disse, o que fazer agora? A hora é de você virar o jogo, pedir perdão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e começar a pronunciar em nome de Jesus a vitória sobre essa situação contrária que você está passando. Nunca devemos esquecer que o nosso Deus é misericordioso. Ele pode mudar qualquer situação, mas devemos manter a fé e usar nossos lábios diariamente para profetizar a nossa vitória pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim a nossa boca será um manancial de vida. Oremos, Pai amado e querido, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo, te louvo e bendigo. Quero estar pronunciando palavras de vitória, de bênção. Seguir agradecendo pela minha vida, pela tua presença diária em meu coração. Eu profetizo bênção, os maiores que imaginam sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Amém. Vamos usar nossas palavras para o nosso bem. Não vamos ficar falando, chamando maldição, falando palavras negativas, como muitos falam. Ah, minha vida é um inferno. Não, não vamos tomar essa atitude. Não vamos fazer com que nós sejamos os nossos próprios amaldiçoadores. Tem pessoas que elas vivem se amaldiçoando, amaldiçoando toda a sua vida, ao seu redor. Não. Vamos seguir profetizando bênção, vamos seguir profetizando vitória. Vamos seguir abençoando a nossa vida, abençoando todos ao nosso redor. E você vai ver como isso vai fazer um bem tremendo à sua vida. E vai fazer com que você viva mais aliviado a cada dia. seja um manancial de vida para você, pronunciando bênção sobre a tua vida. E também tomando posse das palavras abençoadoras da Bíblia. Amém. Deus te abençoe. Então, nosso próximo Devocional do Pregui no Rumo ao Céu. Deus abençoe você, sua família, que a paz do Senhor, ela esteja enchendo o teu coração neste momento, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.